Isso, você já lembra da Milena e lembra do Rei da Feira. Ó, pra você que tá me vendo agora, Milena, quem tá em casa, menino vai pra escola. Graças a Deus, a gente rezava com o menino de voltar pra escola, né? Amém, professora? Obrigado, professora! Só que o menino vai pra escola, tem que ter o lanche da criança, tá? Se você for no supermercado, vai ficar bem mais caro pra você. Vou falar no popular mesmo. Rei da Feira montou um kit especial com mais de 60 itens, não é isso? Isso, que vai com variedade. Dá pro seu filho variar todos os dias, levar alguma coisa diferente. A gente vai com 10 biscoitos recheados, vai 10 biscoitos amanteigados, vai refrigerante, suco de laranja, vai bolinho, vai achocolatado, salgadinho, pipoca, tudo que você imaginar tem nessa cesta. Pra variar, Sérgio, porque senão o menino vai enjoar-se, né? Isso. Tem coisa diferente, né? Todo dia ele pode levar uma coisa diferente. Essa cesta completona, a gente deixa na sua casa com frete totalmente grátis. Então, você ligando pra esse número que agora tá aparecendo na tela, que é o 88 10 10 10, você ligando, a gente vai deixar na sua residência com o frete totalmente grátis. Ó, presta atenção, presta atenção. 99 reais. Aí eu tenho aqui, ó, mais de 60 itens, 99 reais. É ali, vai receber em casa, não precisa nem buscar. O menino já vai amanhã, ó, entrega hoje. Entrega hoje ainda. Já vai amanhã com o lanche daqui. Ô, Milena, e 99 reais, parcela, pra 30 dias. Fazemos na promissória, se você não tem dinheiro agora, a gente faz na promissória, pra você pagar daqui com 30 dias. Assine agora e amanhã o menino leva o lanche agora. Isso. Assina a promissória e amanhã o menino leva o lanche pra escola agora. Ó, o telefone, vamos lá, ó, eu tenho 50 entregas pra hoje, viu? É a nossa promoção. 50 entregas pra hoje. 9, 8, 8, 10, 10, 10. 9, 8, 8, 10, 10, 10. Ó, pedi pro Luquinhas aumentar essa letra, porque nem eu tô enxergando. Ó, vem cá aqui, ó. 9, 8, 8, 10, 10, 10. Na promissória, pra receber em casa, não vai nem buscar, não paga frete, não vai nem buscar. Então tem que ser agora. 9, 8, 8, 10, 10, 10. 9, 8, 8, 10, 10, 10. É, 9. 8, 8, 10, 10, 10. 9. 8, 8, 10, 10, 10, 10. É. Aí, é, é. É. Que diz escolar, do rei da feira, é o seu lugar.